O que é isso que tá falando aqui é o Rio Portofiana Sim Fala seu nome Aria mágica Traquete Traquete Tá meio aberto que a gente teve que abrir na hora pra ver se vai isso aqui Se é uma areia mágica E é muito Olha isso, foi uma tartaruga Porque é um tipo um mar Vai, bota aí Galera Olha isso Não tô fazendo nada Olha É muito É muito mágico É tipo muito legal Obrigado De novo Deixa em pé aí Não Olha A Dani vai ficar assim já Deixa eu gravar 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 Parou Não Parou Parou sim Olha isso Traça aqui a super tartaruga Você não tá aparecendo Também Bota mais pra ti Também não é o meu canal Me respeita Ah, tá a ver O meu canal não deixa que tá aparecendo também Quem não sabe o meu canal Quem não sabe o canal dele é o que? Arthur Bilhalva Viana Arthur Bilhalva Viana Por que tu me imitasse? Não Foi nosso primeiro Não é que o primeiro é meu Como se eu te imitei Porque eu tô desviana Ela tá me imitando Eu tô que me imitou Não liga pra esse meio palito Não liga pra essa baleia Meio palito Baleia Meio palito Bala de futebol Meio palito Nossa gente, tá meio branquinho Olha Tão meio branquinho Meio palito Baleia, acorda com uma bola de futebol dentro Olha isso galera Tá, ó Vou ficar lisão Vou mostrar no final Galera deve tá vendo aqui Olha, olha só minha tartaruga Eu esmaguei um pouco Vamos comparar Bota uma aqui do lado Olha isso galera Olha a bola que eu fiz mano 360 Demora um monte Olha, olha É muito legal Porque a gente vai fazer Tá, pega A turma é seu Aí Olha isso Pega aí Aqui tá a tartaruga Aqui a outra Olha como é identica É muito parecido Feliz É muito, muitíssimo parecido Eu ia gostar de fazer isso aqui Bota as massinhas dentro Vamos botar todas aqui Não, não Tá, dá isso Agora a gente só Não precisa Olha, vai alisar Ó Ela se mexe Agora aí Ela pode abrir Que eu vou virar Olha isso Olha isso Olha como fica aqui embaixo Olha isso Eu não tô fazendo nada Ela vai escorregando E vai areia É uma areia praticamente É uma areia Só que com Corante É Azul Não, me empresta aqui Vou fazer Ó Ai, ai Ai Dói Dói Arrubeu Tá bem Arrubeu Onde Olha isso Olha isso Não é brincadeira Olha isso Ó o vermelho Mano Mas eu tô ficando vermelho Quase Eu dei Porque eu dei ligo muito Olha isso Ah Olha isso Olha isso Galera Ficou mais vermelho ainda É muito duro Agora eu vou dar com a esquerda Aqui, ó Você acha A pessoa fala Ai, tu passou o canetinho, ó Vou mostrar Não tem nada vermelho Olha pra vocês verem Ai Ai Olha isso Deixa eu ver Deixa eu ver Eu com a esquerda Com o meu bergamo Ai Pai Eu já dei caio sua Não tenho tão forte Olha o que eu tô fazendo Hum Então, limpando Não Mentira Ih, para É, mas tu quer a baleia Eu que falo Tu me respeita Eu não vou te dar na cara Ah É, mas pareceu o caderno dessa baleia Não faço com isso em casa Eu chamo a gente da baleia É Ela é minha mãe Eu faço o que eu quiser na minha casa Eu todos os dias chamo minha mãe Meu pai de baleia